oi amores então como eu havia prometido pra vocês eu tô voltando aqui pra mostrar pra vocês o nosso homo 120 litros eu estou gente com essa bagunça tudo aqui pelo seguinte eu estou engarrafando para aquela doação que eu falei pra vocês são várias doações olhem a consistência que ele está pra que vocês entendam que vale a pena fazer sim eu como não vendo eu tô fazendo essas doações então tem muita 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 garrafa para ser mexida olha aqui tá lindo 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 e já está com quase 30 dias então agora eu já estou engarrafando eu vou pegar uma para que vocês vejam então essa aqui olhem aqui a garrafa tá meio respingada respingada não é porque tá chovendo esse barulho de chuva na verdade é a piscina tá vocês vão enxergar daí ó a piscina que está com o filtro ligado olha aqui gente que maravilha então é isso que eu tô fazendo agora enchendo todos os vasilhames pra agora começo de dezembro hoje é dia primeiro então no próximo sábado a gente vai estar fazendo a doação e a minha amiga Carla vai estar levando para outras várias famílias também não só o sabão líquido mas eu vou fazer detergente e sabões em barra só para que vocês vejam que vale a pena fazer e vale a pena tá fazendo bem para as pessoas que precisam né não é só produzir mas também tá fazendo doações beleza amores então vocês viram a consistência que ele está aqui ó perfeito maravilhoso eu espero que vocês gostem também deixem muitos likes aí se inscrevam no canal ajudem o canal da Rosilete a crescer eu agradeço de todo o meu coração e logo em seguida então nós vamos estar concluindo o nosso nosso sábado para mais uma loucurinha da Rosilete obrigada por estarem aqui prontos para verem essa loucura gente é uma receita gigante olha estão vendo o tambor estão vendo meu pau de vassoura olha aqui está deixa eu pegar uma colher derrubei uma faca olha aqui a base para detergente de laranja olha isso aqui gente estão vendo estão vendo meu narizão olha aqui meu narigão olha gente como ela ficou essa base eu vou pôr a metade dessa base nesse tambor e vou estar fazendo detergente na metade não tem que pôr tudo senão não vai não vou ter detergente suficiente então eu vou derramar tudo ali então já está aqui muita 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 base gente esse é aquele detergente que eu falei para vocês no começo do vídeo vocês viram no começo do vídeo o sabão né engarrafando então engarrafei esse galão todo aqui e tem mais um outro fechado é fechado mesmo aquele nossa respingou detergente lá então aquele eu vou levar inteiro porque eu não tenho vasilhas olha vamos pôr aqui dois litros de água fervendo se eu vejo que se dilui com dois litros eu não coloco mais agora a gente vai mexer e vamos ver aqui junto se vai dar caso não dissolva eu vou ter que pegar mais olha só gente o cheiro está tão bom eu vou estar acrescentando um pouco de vinagre de álcool também do jeito que foi vou estar deixando na descrição do vídeo como eu fiz aqueles quatro litros eu vou mostrar a consistência para vocês já faz alguns dias que foi postado aqui no canal tá bom tá se dissolvendo creio que não vou precisar mais de água fervendo deixa eu encostar a minha mão aqui tá bom agora o negócio é mexer então deixa eu parar de mexer para mim ver então enquanto isso eu quero mostrar para vocês olha aqui ó deram quatro litros né olha aqui a espuma porque eu só dei a mexer na garrafa a consistência dele ó gente se quiser deixar mais grosso também é só fazer um espessante caseiro olha isso aqui está maravilhoso um mel então vale a pena sim eu já estou com o bicarbonato aqui do meu lado caso precise para estar espessando esse nosso aí do tambor aí se precisar então a gente vai estar fazendo isso mas a princípio a gente vai poder controlar a textura dele estou aqui do ladinho a gente vai poder controlar a textura dele né eu peguei botei mais dois litros de água fervendo lá e vou pôr só mais um pouquinho aqui provavelmente três litros só porque aí então eu já vou começar a acrescentar água fria litro eu vou pôr um pouco de vinagre ó vinagre de álcool um pouco aqui cerca de 400 ml para esse tanto todo que eu vou fazer aqui fazer a diluição não precisa mais do que isso há vários dias já feito e eu deixo a tampa semi aberta para que ele respire pronto aproximadamente 400 ml vou deixar aqui vou lá pegar o restante da água que já está terminando já volto pronto ó já está chiando a chaleira ainda então vou pôr a metade ali não precisa mais do que a metade só para dissolver não foi com litro ainda só para dissolver o que falta de algum gruminho porque vocês viram a consistência que ele estava né agora eu vou mexer está espumando muito né gente vou mexer com esse cabo aqui que esse cabo eu uso sempre para fazer sabão tem também minhas colheres de pau mas aí eu tenho que me abaixar e não vai ser lucro para mim agora então vai entrar o vinagre pode pôr de uma vez não tem problema aí mexe e agora então já estou com 10 litros de água fria ali no chão 9 litros e 800 ml é o feito que eu derramei aqui dentro aqui e vamos pôr de uma vez só pronto aí eu tenho mais 10 litros aqui debaixo de vocês e é isso que a gente vai estar pondo aqui quer dizer só isso não né vamos ver olhem está ralo e está boninho ainda agora com mais esses 9 litros e 800 ml derrama de uma vez porque isso vai mexendo em conta própria conforme você coloca e ele vai ficar super consistente agora eu preciso encher esse cabo olha gente eu vou soltar tá olha ali oh meu Deus que coisa mais linda olha ali oh bebê eu vou soltar ela jamais deixaria no vidro eu peguei no vidro só porque eu estou com medo que ela me morda olha ali olha gente que linda o vidro não está tampado olha eu não faria isso ai que bonequinha ai meu Deus eu vou levar ali e já volto vou pôr ali do lado do muro no mato pronto já mandei levei ela lá pro mato coisa mais linda né Deus é perfeito amores mais 10 litros de água aqui vou pôr o balde pra encher a ralo agora nós vamos pegar 1 litro vamos pôr aqui eu vou ajeitar vocês e vou mostrar como que a gente vai fazer isso aqui então aqui eu tenho bicarbonato de sódio eu vou pegar uma colher de sopa aqui uma colher de sopa sem exageros vamos pôr um pouquinho e mexer de próprio detergente tá não vai jogar uma colherada inteira ali vou jogar um pouquinho e vamos mexendo ai Rosa eu não tenho bicarbonato faz a salmoura usa o sal de cozinha pra gente dar uma espessada espessante é isso gente é engrossar o produto só que ele ficando no descanso ele vai engrossar assim como o outro também engrossou mas esse aqui eu não posso deixar muito tempo parado pronto agora eu vou mexer mexer bem pra ver a textura que ele ficou olha só essa colher furada aqui não dá pra ver muita coisa mas vou fazer o seguinte vamos pôr aqui vamos pôr mais um litro aqui dentro vamos espessar três litros aqui agora ficou melhor né agora então nós vamos pôr mais uma colher e vamos mexer o vídeo tá ficando longo mas essa parte que vocês precisam ver de perto eu tô falando baixo desculpa gente é costume sabe costume olha só com a mão esquerda a pessoa é negação pra mexer as coisas o que é bebê vem falar oi pro pessoal vem oi gente aprendeu e vá agora a lobinha da mamãe já vou já vou ela tava dormindo misericórdia gente agora vamos ver como é que tá ainda tá ralo tem que deixar ele fazer efeito mais uma colher calma rolyman mas já vai mais um pouquinho e mexe então agora foram três colheres de sopa pronto aqui e vou mexer 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 eu já volto com vocês e vou dar papá pra roly ai socorro pronto derrubei uma colher inteira aqui gente eu achei que tava filmando mas não tava essa é a quarta colher de bicarbonato tá mas vocês viram caindo um pouco ali né pronto vamos mexer bem usando o próprio detergente fá mas primeiro agora eu vou acrescentar acrescentar isso e mexer e mexer pra que vocês vejam beleza amores roly agora deixa eu ajeitar vocês aqui de novo baixar um pouquinho a consistência a consistência não tá muito grossão mas ele tá bom assim agora então a gente vai pôr um pouco e mexer tem jeito que coloca o produto direto ali e derrama um monte mas se desandar não tem o que fazer tem que pôr aos poucos rendeu muito né nossa rende mesmo mais um pouco lembrando que são 3 litros do próprio detergente aqui vai ficar de vinho e muito potente na limpeza tanto pra roupas quanto pra qualquer outra coisa que vocês quiserem mexer não posso mexer muito rápido porque senão ele vai desandar não ele vai derramar aqui mas como ele ainda exige ter a força da água quente então é certo que ele tem que pegar umas horas pra descanso aqui gente vamos só pôr uma jarrinha aqui pra tirar todo o excesso aqui agora então vou mostrar pra vocês como ele tá e deixar ele descansar ó vocês vão ver depois como ele vai ficar tá agora ele vai ficar no descanso ele tá frio mas ele ainda precisa de mais horas pra que se agregue tudo aqui beleza amores então eu volto amanhã depois que ele descansar pelo menos 20 meus amores continuamos aqui em função do sabão esse sabão aqui já está em canal também foi usado sabões em barra porque o sabão já tinha de tudo que vocês imaginam né tava perfeito e aqui então entrou só água vou deixar aí o link pra que vocês possam tá vendo eu tive que dar uma batida nele aqui porque tava muito grosso olha isso aqui tá lindo eu estou aqui no cantinho que estou escabeladamente escabelada agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês vamos pegar um galão os galões estão todos limpos tá tudo reutilizável aí a gente vai encher são vários lá atrás da casa tá cheio tem muita base ainda pra fazer então eu encho esse aqui já é um sabão azul e vou tá deixando tudo pronto porque essa semana vai ser corrido né não adianta eu querer fazer isso depois do natal quero fazer antes e quero fazer várias vezes no ano não vai ser só agora não porque a gente lava a roupa e limpa a casa todo dia né então precisamos de sabão todos os dias tá espumando demais tá cheiroso tá maravilhoso esse sabão você não vai transbordar aqui eu já fiz um monte de meleca hoje um monte de meleca só parei a tarde pra comer cuca e ainda fiz um vlog pra vocês umas brincadeiras ali né que a pessoa aqui não sabe falar nem o português direito quanto mais alemão né beleza tá cheinho já cadê a tampinha aí a gente fecha aí tem que colocar um papelzinho escrito aqui o que que é e enfim né olha aqui um monte de vocês não estão vendo é nada olha aqui gente ó monte de garrafa pet tudo limpa e seca já pra tá pondo também sabões detergente esse sabão aqui eu posso pôr em garrafa pet tá agora como o omo de 120 litros que eu fiz não pode em garrafa pet tem que ir só nesse tipo de vasilhame sabe por quê porque se não estoura garrafa pet não aguenta tem que ser galões beleza vamos continuar trabalhando aqui depois a gente volta com vocês eles estão afim de trabalhar olha então né bonito pra vocês olha ali vamos levar vocês um pouquinho pra lá só que eu não vou virar a câmera eu vou levar vocês assim e vou espiando pra ver se vocês estão vendo vamos aqui olha é só uma parte de tudo que eu estou engarrafando e tem que colocar etiqueta várias e várias receitinhas falta arrumar os sabões de barra que tem muitos e olha eu estou já vou mostrar pra vocês estou quase sem garrafa pet os galões acabaram olha as garrafas pet que eu tenho são essas aqui e alguns de um litro de álcool também né e tem um galão ali só acabou acabou tudo ai mas estou e ainda tem um tambor enorme de ômulo de ômulo líquido do 120 que estava fora ah não tem mais um galão aqui né tá aqui vamos deixar ele aqui que eu vou usar ele também é isso aí então vamos baixá-los aqui pra que vocês vejam sem deixar cair o celular a consistência do detergente olha aqui tá o mel tá como o outro aquele que a receita foi menor isso tudo ali gente já era coisa que estava pronta tá que eu engarrafei que já estava pronta então a gente vai começar essa semana a entregar nossa nossa doação olha aqui que maravilha agora então vamos ver se está espumando né pegar um pouquinho aqui gente do céu eu estou torta de tão cansada vamos pegar botar aqui um momentinho pronto eu vou fazer o seguinte vamos ver aqui essa esponja essa aqui não tem nada eu vou tirar aqui nossa pegando tudo que está vamos botar um pouquinho aqui na esponja olha aqui mesmo poder de espuma e tem mais uma tá não precisa ser só como detergente de louça ele entra também como sabão líquido o que você quiser você pode fazer com a base transforma ele nesse liquidão todo aqui ó e lava a roupa lava a calçada lava o banheiro potencializa coloca um cheirinho coloca um chá de ervas o que você quiser e parte para o abraço aqui gente estou tão feliz de estar fazendo isso muito feliz olha aqui que delícia de espuma sinta um drama que maravilha espero que as pessoas abençoadas que vão receber gente está sem água aqui por isso que eu estou com um pouquinho de água aqui no balde espero que esses abençoados que vão receber fiquem felizes porque eu estou fazendo com tanta alegria é trabalhoso gente que eu estou três noites a fio eu trabalho fora durante o dia e a noite eu estou aqui ontem foi três horas da madrugada mas agora estou aqui de novo e tem muito mais coisa mas é gratificante porque o que a gente faz não é para a gente a gente faz para Deus e tem que fazer com carinho mesmo né então está aqui super mega maravilhoso eu vou fazer a foto vai ser todas as garrafas cheias não sei se a foto vai ficar tão bonita mas é isso que a gente quer então fiquem ligados que em breve vocês vão estar vendo mais loucurinhas desse tipo aqui nesse canal porque a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem né muito obrigada meus amores vocês que ficaram aí na torcida na expectativa para ver o resultado o resultado está aqui ficou perfeito maravilhoso Deus os abençoe deixem muitos likes muitos compartilhamentos aí gente muitas visus para nós aí deixar rodar solto esse vídeo inteirinho aí sem acelerar para ajudar nosso canal a crescer valeu amores Deus os abençoe infinitamente e até a próxima loucurinha do bem da Rosileite tchau amores tchau 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 tchau